Olá, Republicanos de todo o Brasil. Nesta mensagem desta semana, eu quero me dirigir aos presidentes estaduais e aos presidentes municipais do PRB. Nós estamos há pouco mais de um ano das eleições municipais. Teremos eleições no ano que vem para prefeitos e vereadores. E eu quero pedir o empenho, o trabalho, a dedicação, o planejamento de todos vocês, presidentes estaduais e municipais, para que o PRB possa disputar o maior número de prefeituras possível, levando o nome dos republicanos, o número 10, levando o ideário do partido, o nosso programa político partidário, para discutir junto com os munícipes aí da sua cidade, do seu estado. Nós queremos estimular as candidaturas de vereadores, de vereadoras, prefeitas, mulheres, porque mulher no PRB faz parte da essência do PRB, não é uma cota, é uma necessidade, como eu sempre costumo dizer. E também quero dizer para vocês, lembrá-los, melhor dizendo, que no ano que vem não terá coligações. Nós temos o fim das coligações, será a primeira eleição sem coligações para vaga de vereadores. Você terá direito a inscrever como candidatos uma vez e meio o número de vagas que tem na Câmara de Vereadores da sua cidade. Você que é presidente municipal. Fique atento, vamos formar chapas, vamos trazer pessoas para se filiar e para disputar a eleição no ano que vem, porque assim nós estaremos cumprindo o nosso papel de crescer e desenvolver o PRB pelo Brasil. Conto com vocês, um abraço, boa semana para todos.